Se fala muito também na questão do jejum intermitente, que é uma coisa que está, assim, bombasticamente, bombasticamente, inclusive com aplicativos onde as pessoas não precisam nem ir ao profissional e vão ali e fazem o jejum. E o que o jejum propõe? Na prática, ele vai propor a você uma ingestão calórica baixa intermitente, porque você tem poucas horas para comer. Então, como você tem uma janela muito pequena para comer, automaticamente você vai fazer o quê? Ingestão calórica diminuída. Então, todas elas, no final, vão levar a uma restrição calórica, que no fundo, no fundo, isso é um fluxo, né? É o que conta para, no final das contas, você emagrecer. Tá. E aí você falou muito dessa questão, não importa a dieta, eu vou ter que promover um balanço. E eu quero voltar daqui a pouco no jejum intermitente, mas só para não ter um raciocínio, a gente fala desse balanço calórico negativo, né? Então, não importa a dieta, né? Até tem um estudo mostrando que o jejum intermitente, ele é tão eficiente quanto qualquer outra dieta com o mesmo número de calorias, né? Sim. Qual é, de uma maneira saudável, esse déficit calórico que eu posso ter quando eu busco um emagrecimento mais saudável? Então, vamos supor que eu gaste por dia 2.200 calorias, né? Isso contando com o basal e o exercício. Isso, basal e exercício, eu gasto ali 2.200 calorias. Eu tenho que fazer um déficit. Percentualmente, qual é um déficit calórico que ele é saudável, que ele pode ser mantido até eu chegar nesse peso, enfim, recomendado ou indicado? É, Márcio, assim, ao longo dos anos, né? Isso que eu saiba ainda não mudou, a gente tem a referência de você fazer um déficit energético de, no máximo, bota mil calorias ao dia, né? Então, na prática, para que você tenha uma perda eficiente, que varia ali, de 2 a 4 quilos de gordura no mês, você tem que promover um certo gasto calórico, né? Esse déficit calórico. Porque cada quilo de gordura que a gente estoca no nosso corpo, reserva ali uma média de 7.300 calorias por quilo, né? Então, se a gente fizer uma conta simples de pegar 7.300 calorias e dividir por 30 dias, você vai ter exatamente essa quantidade aí calórica. Vamos até fazer a conta aqui para não ficar divulgando números errados, né? Porque essa conta de cabeça, eu confesso que já faz tempo que eu não faço, né? E tem quase 300 calorias por quilo. É isso, 7.000 de vidro por 30 dias, dão 243 calorias aproximadamente. Isso daqui, dia, tá? Para que em 30 dias você perca um quilo de gordura. Então, você vê, se a pessoa está lá, eu preciso perder 10 quilos, você não precisa perder os 10 quilos em um mês, mas você pode fracionar isso. Vamos lá, se você perder 2 quilos por mês, inclusive a literatura recomenda que uma boa perda de peso, de gordura, é de 2 quilos a 4 quilos de gordura por mês, no máximo. Porque esses 4 quilos já vai impor a você ter um déficit energético diário de quase 1.000 calorias. Exato. Então, você imagina nessa pessoa que você citou aí o exemplo, 2.200 calorias. Se eu vou tirar 1.000 calorias para ela fazer um déficit energético, ela vai ter que fazer uma ingestão diária de 1.200 calorias. E que provavelmente vai ser difícil dela manter no longo prazo, né? Talvez fazer um déficit ali de 300 calorias, por aí, seja mais sustentável, uma perda mais lenta, mas mais progressiva. Sim.